Olá, amores! Aqui é a Mi e hoje eu volto com mais um minifilme de gacha pra vocês pra darmos boas risadas com os melhores momentos de Julia Mine Girl feitos pela inesquecível Coisa de Gamer. Bora assistir até o final juntos? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E agora, bora dar o play! Onda, onda, olha a onda! Cadê a mãe? Tô aqui. Ai meu Deus. Mãe, a mão tá atrás de você? Que horror! Só sai correndo, corre, corre! Só corre! Coitada da Cris, gente! Ela acaba sempre se ferrando! Minha mão não vai me pegar não. Tá me tirando? Coitadinha da mão! Mãe, apareceu umas minhocas gigantes! Minhoca? Mas que isso? As minhocas pegam a gente! Tá me tirando? Será que são minhocas amigas? Ninja Cris, Ninja Cris... Vocês não vão escapar de mim! Minha! Nossa! Que meta! Júlia Bruxa Solta! Vai, galera! Fujam da Júlia! Vai, galera! Achei que você tava torcendo pra mim! Depende da circunstância, né? Tá me tirando! Júlia e suas dancinhas e musiquinhas! Eu sou a fera! Pegarei todos os hackers que tentarem... Olha, ela sempre foi boa! Como fera do marretão! Como a mulher do vestido vermelho! Agora deu medinho! Não deu não? Nossa senhora! O Tex praticamente partiu para um outro planeta! Apelando para o sentimentalismo de... Por favor, eu sou sua mãe! Tá de brincadeira! Ih, Cris, eu tô do outro lado do mapa! Não vai dar pra... Ah, a Tex, você tá dormindo! Alguém me ajuda, eu vou embora! Eu sou muito jovem! Gente, parece a Ursula não tem peninha de mim não, hein? Vai sim! O Tex vai resgatar a Cris! Ui! Você pegou a mãe? Ô, Júlia, o que você tá plantando, Júlia? Nada! Ah, corre, 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 corre! Não vai dar tempo não, gente! Jesus! Jesus! O que é isso que eu tô dançando? Crianças, quem comportar vai tomar sorvete! Tá fazendo sorvete? Eu vou fazer sorvete agora, mãe! Ai, gente, eu acho que a Júlia era muito novinha nesse vídeo! Me derrubaram aqui! Quantas crianças tem? Muitas! Conta! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem sete, o meu filho invisível... What?! E com o seu seria nove! Eu fiz nove! Eram sete! Nove casquinhas de sorvete... Fundiu meu cérebro, eu não sou boa em matemática, eram nove mesmo? Não entendi! Dá pra fazer um pra mim? Ai, ela virou menininha! Quem não vira criança na hora de tomar um belo de um sorvete, me fala qual é o seu sabor favorito! Vou contar uma coisa, o meu é flocos! Eu nunca achei aqui em Portugal! Moça! Oi! Tá me vendo? Não! Aqui, ó! Oi, coitadinha! Oi! A Taito caça! Tô te vendo! Tá cá no suporte! Mas tá querendo! Ai, que malvada! É ainda pior do que arrancar o doce da criança! Você vai querer de morango, de blueberry, de melancia ou de... Aqui tem de blueberry, gente! Isso aqui é seco! Eu vou dar um de maçã pra mim! Diferente de maçã! Eu sou diferente, né, mãe? É, eu acho que eu nunca comi sorvete de maçã! Alguém já comeu? Fala pra mim nos comentários! Não, não, eu tô te falando sorvete! Pessoal, tá aqui um xerife, e vocês? Pessoal, a Julia nunca fala o que ela é, Cris? Hoje ela começou falando, já? Então... Suspeito! Tá, mas... E aí, vocês? Ah, fica no ar! Fica no ar! Fica no ar! Não, 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 nada de fica no ar! Fica no ar! Vou chupar o meu sorvete! Meu Deus, hoje é o dia do sorvete! O que você quer saber? Ô, Cris, fica de olho na Julia aí, hein! Que eu tô te confiando nela! O Tex é um... Dá mato! Enquanto você mata, né? Eu estou sentindo uma treta! Será que ela realmente era xerife? Pelo visto... Botou o pai pra correr! Ha, ha, ha! Cris voltou aos céus! É a segunda vez que o Tex faz isso comigo! Estou tomando meu sorvete! Não dá pra confiar em ninguém, né? Se eu sou a família... Fala sério! Pessoal, isso aqui é xerife, vocês! Agora ninguém mais acredita, né? Eu sou xerife! Ha, ha, ha! Ai, meu Deus! Eu amo a risada da Cris! Não, gente, era pra eu falar inocente, só que saiu xerife! Mas é tipo assim, rir no céu, queridinha! Sim, me matou! É, matou! Ficou de castigo! E agora, quem que eu tenho? Lá em cima! Botou, Gris! Começou, pessoal! Eu vou me esconder aqui! Não, gente, aqui é muito fácil! Eu vi onde você se escondeu, hein! Se eu for flag, eu vou te pegar! Onde estão? Estou aqui, tranquilão! Tranquilão! Como que eu tô em Brasagão? Como que eu tô... Tranquilão! Coisa de gamer era demais nas edições, gente! Eu tô querendo trocar de esconderijo, galera, porque aqui tá muito perigoso! Vocês não vão me achar! Nossa senhora! Esse texinho! Só falta se esconder dentro da geladeira, né? Se desse, não duvidava, era nada! Nossa! Gente, nem sabia que dava pra fazer um negócio desses! Eu amo gacha! Quem também ama, levanta a mão aí nos emojis, nos comentários! Ele virou uma pilha de volta! Você viu eu entrando no meu esconderijo? Vi, pai, você tá dentro do armário, eu não tá! O que? Não tô lembrado, não! Cadê você, tex? Nunca nem vi! O que você vai sair do armário? Como assim? Não, o pior é eu me esconder e eu ser a Plague, né? Lá vem o Plague! Não! Não, Cris! É sério! Eu vou te pegar, Ju! Não, pegar é o quê? Oi, Júlia, tudo bem? Não! Não, fica aí, fica aí! Nunca joguei esse jogo com a Ursuline! Acho que ia ser muita gritaria! Chegou a hora de você correr, né, Julinha? Ai, coitada! Tenha autocontrole! Até o Plague chega em você! Vem! Vem pra família! Eu sou a bruxinha unicórnio! E eu sou a bruxinha gata! Olha o meu rabinho! Que linda! Eu também tenho aqui um de unicórnio, olha só! Eu tô com fome já, porque a gente acabou de acordar e a gente precisa comer! Eu também! Então bora lá para o lugar onde a gente vai comer, né? Me alimentem, inscritos! Deixem emojis de comida pra eu comer nos comentários! Ó, eu vou comer uma... um... Watermelon, pessoal! Eu vou comer uma banana, vai! Ai, eu vou querer comer um sushi da Calipórnia! Vou comer batatinha! Batata! Eu quero batata! Você já tá almoçando, já! Ah, sabe como é, né? É brunch! É chique! Ai, eu vou pegar sabe o quê? Um sapo de chocolate! Ai, nunca vi pra vender, gente! Bora lá para Classroom Hobby! Temos a aula de poção, mãe! Bora começar com ela, então! Você será uma unicórnia muito colorida! Mãe, o que que aconteceu? Eu queria fazer uma poção de polissuco pra virar a minha youtuber favorita! Qual é a de você? Deu ruim aqui, gente! Vamos passar daqui! Então bora vim aqui, agora bora teleportar, mãe! Puxi! Então, mãe, pegue sua vassoura! Tá, eu vou pegar minha vassoura aqui! Dois mil anos depois... Acho que ela tá tentando aprender a voar, né? Ai, coitada! Deve ser muito difícil! Tá, eu desisto da vassoura! Não vai dar certo a vassoura! Nossa, pessoal! É melhor a gente ir embora, mãe! Depois de tanto piasco! E hoje, pessoal, estamos aqui no Marretão! O que foi? Que suscretor! Me preparem que a Marretona Cris vai pegar você! A Cris, quando também é fera ou qualquer coisa assim, ela também é terrível, gente! Ela também tem ceninha da Julia, não! Oi, mãe, mãe! Olha lá pro outro lado! Não, não! Não, olha lá! Olha lá! Sério? Olha lá! Não, não! Olha lá! Tem alguém dançando! Espera aí! Eu não acredito! Ela olhou mesmo! E que o Tex tava aprontando! Julia, Julia, Julia! É que o Jake está rezando! Cris, sério! Como é que você fugiu, Julia? Sei não, hein? Então, tranquila aqui, eu sinto o cheiro de vocês! Nem, bem! Eu não tô com saudade de você, não! Vai que essa marreta pra lá! Vem comigo! Me derrubaram aqui! Vem aqui, taxinha. Olha que saudade. Júlia, você vai ter que me salvar, Júlia. Ai, coitado. Sei não, hein. Filhinha, filhinha, vem, mamãe. Poco, mas sim. Vai deixar o pai lá. Julhinha sumiu. Sei, não é comigo, não. Resolvam vocês mesmos. Não são adultos? Não é uma DR aí de casamento? Lavo minhas mãos. Julhinha, estou te vendo. Ah, eu vou morrer. Não adiantou de nada. Oh, mãe, mãe, mãe. É bem coisa de filha, gente. Como assim? A ursa também vem com esses... Oh, mãe, 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 mãe. Eu não acredito nisso. Ai, que saudade desses vídeos da coisa de gamer. Eram incríveis, tão bem produzidos e divertidíssimos. Mas claro que não seriam nada se não fossem esses materiais engraçadíssimos retirados dos vídeos originais de Júlia, My New Girl. Ju, Cris, Tex, amamos vocês. Saudades, amigos. Pra quem também curte o canal deles, o link vai estar na descrição pra assistirem. E tem vários vídeos com a participação deles aqui no canal. Vai ficar tudo aqui, ó, linkado pra vocês. Chegaram até aqui? Deixem um emoji secreto de sorvete nos comentários. E não esqueçam do like e de se inscreverem no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.